A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém Chegou o tempo de pensar Nas coisas que são lá no céu Deixando este mundo mal Com todos os pecados seus Pensai nas coisas lá de cima Que se aproximam o reino de Deus Pensai nas coisas lá de cima Que se aproximam o reino de Deus Vamos buscar as bênçãos do Senhor Confiar no seu imenso amor Os sinais estão nos declarando Que vai se passar do que Jesus falou Venha Cristo que Ele te reveste Com o dom celeste do Consolador Venha Cristo que Ele te reveste Com o dom celeste do Consolador Como foi nos dias de Noel Com o dilúvio tudo se acabou Também nos dias de Gomorra O fogo tudo devorou Porém não houve agonia Como nesse dia a dia do Senhor Porém não houve agonia Como nesse dia a dia do Senhor Ó, buscai as bênçãos do Senhor Confiai no seu imenso amor Os sinais estão nos declarando Que vai se passar do que Jesus falou Venha Cristo que Ele te reveste Com o dom celeste do Consolador Venha Cristo que Ele te reveste Com o dom celeste do Consolador Jesus é a nossa vitória Ele nos leva para a sua glória Nos guarda de todo o perigo Jesus é o nosso grande amigo Eu sou feliz, eu conheci a Jesus E hoje eu caminho, eu sou amor Na eternidade com Jesus vou morar E com os anjos para a gente adorar Viva o Rei, Viva o Rei, Viva o Rei Viva o Rei, Viva o Rei Jesus, Viva o Rei Jesus Daniel três vezes ao dia buscava ao Senhor De joelhos ele orava e glorificava a Deus Certo dia o encontraram orando prostrado ao seu Deus Seus inimigos contaram ao Rei e pediram para que cumprisse a lei Daniel na cova dos leões um anjo apareceu Daniel na cova dos leões o seu Deus o protegeu Daniel foi salvo por seu Deus e o Rei compreendeu Seus inimigos foram punidos e o Rei logo decretou E o Deus de Daniel é Deus livre e salvador Daniel na cova dos leões A paz do Senhor Jesus Dentro de cinco minutos daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata Transmitido por esse canal Convidamos você e sua família para participarem Compartilhe esse link Passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor O seu Deus o protegeu O seu Deus o protegeu Amém. Minha gratidão, estou aqui, Pai, quero servir-te mais e mais, estou aqui, Pai, só tu me conheces. Quero servir-te mais e mais, guia-me, Senhor, guia-me, Senhor, guia-me, Senhor. O dinheiro somente agradecer a Ti, hoje nada quero te pedir, recebe o meu amor. Minha gratidão, estou aqui, Pai, só tu me conheces. Quero servir-te mais e mais, estou aqui, Pai, só tu me conheces. Quero servir-te mais e mais, guia-me, Senhor, guia-me, Senhor. Pela fé eu vou seguro em Tuas mãos, pela fé alcançarei a salvação. Mostra-me, mostra-me a direção. Estou aqui, Pai, só tu me conheces. Quero servir-te mais e mais, preciso-te mais e mais. Quero servir-te mais e mais. Quero servir-te mais e mais. Quero servir-te mais e mais. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tendo bem sem fim, eu te adoro, sempre foro, ó Jesus, a vida em mim. Redinida, só tem vida, a minha alma em teu amor. Com o apreço, reconheço, quanto devo a ti, Senhor. Nem flora, viva chuva, em meu peito bem sem fim, eu te adoro, sempre foro. Ó Jesus, a vida em mim. Glória a Jesus, louvado seja ao nome do Senhor. Nesse instante, um dos nossos companheiros vai erguer sua voz, vai fazer uma glorificação ao nome do Senhor. Senhor, nós glorificamos e bendizemos ao teu nome. Ó Deus, porque um dia o chamado do Senhor, as experiências que nos concedeste, transformou e mudou a nossa vida. E hoje, Senhor, estamos felizes, gratos a ti, porque o Senhor tem sido para nós um Deus de amor, que tem nos conduzido e que tem nos alegrado na tua presença. Bendito seja o teu nome, por todos os teus feitos, pelos atos de maravilhas, de amor e o cuidado do teu Espírito Santo para conosco. Assim, nós oramos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Ó, como hoje é um dia de glorificação ao nome do Senhor, nós vamos louvar, junto com as nossas crianças, um louvor de glorificação ao nome do Senhor. Essa canção é para ti, Jesus. No meu coração tirei este louvor. Meu Deus bendito, glória, glória, glória. O meu louvor pertence só a ti, teus anjos sempre louvam, a eles vão me unir. Para sempre glória, 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 glória. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria nós cantarmos junto com as nossas crianças, né? Nesse instante, um dos nossos companheiros vai erguer sua voz e vai fazer mais uma glorificação ao nome do Senhor. Senhor, nós também glorificamos ao teu santo nome, te exaltamos pelas muitas bênçãos recebidas ao longo deste ano. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Meu Deus, pelos servos e servas, meu Deus, ao qual o Senhor tem alcançado, meu Deus, pelos batismos realizados nas igrejas, Senhor Deus, pelos levantamentos, meu Deus, ungidos, pastores, diáconos, pela operação do seu crescimento que o Senhor tem dado à tua obra. Nós te glorificamos, te louvando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus, graças a Deus. Mais um avô em glorificação ao nome do Senhor. Jesus, um dia, meu pecado carregou, Pelo sangue derramado, minha vida enriva-lou. Algo novo aconteceu, vou chorir e não verá. Chora, agora eu não sabia, só de agonia e glória. Chora, agora é de alegria, aleluia ao meu Senhor. E o pecado resgatou, minha vida transformou. Glória a Jesus, louvado seja a Deus. Nesse instante, nós vamos convidar todos, estávamos de pé nessa hora, e vamos ler o texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 116, o verso 12 e o verso de número 13. Salmos, o Salmo de número 116, verso 12 e o verso de número 13, que nos diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Meus irmãos, o livro de Salmos é uma coleção de louvores, onde a igreja expressa gratidão ao Senhor. E nós aprendemos que o louvor é a expressão da alma remida. Então, quando a igreja louva o Senhor, quando ela glorifica o Senhor em forma de louvor, ela está expressando a remissão da sua alma, da nossa alma. A remissão da alma é a glorificação, porque um dia o Senhor Jesus, que é o nosso remidor, ele pagou o preço pela nossa remissão. Ora, na época de Israel, as pessoas que eram devedoras, os seus bens eram confiscados. Quando não tinha bens, terras, assim, os filhos eram levados escravos. Quando não tinha terra, filhos, a pessoa ficava escrava. A única forma era alguém pagar essa dívida. Então, aparecia essa pessoa chamada o remidor, em que ele assumia a dívida da pessoa. Ele dizia, olha, eu vou pagar a dívida de fulano. Então, ele era a figura do remidor. Então, meus irmãos, nós temos uma dívida impagável. E essa dívida que nós temos, o resultado dela é a morte. Porque foi a nossa escolha. Então, como homem, nós não temos forma de pagar essa dívida. Porque, humanamente, ela é impagável. É a certeza que nós temos. Que um dia nós vamos morrer, vamos passar. É a sentença que o homem escolheu. Mas a grande maravilha e o grande amor de Deus, que um dia o Senhor Deus enviou o seu único filho para assumir a nossa dívida. Então, Jesus, como remidor, ele assumiu a nossa dívida. Ele comprou e pagou com alto preço a nossa dívida. Então, o salmista aqui, ele faz uma pergunta. O que eu vou dar ao Senhor? Por todos os benefícios que me tem feito. E no verso 13, ele responde. A única forma de nós agradarmos ao Senhor, de nós louvarmos ao Senhor, é nós tomarmos o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. O salmista aqui, ele viveu aproximadamente quase mil anos antes de Jesus nascer. E nesse salmo, nesse louvor, ele profetiza esse grande dia, esse maravilhoso dia, em que o Senhor Jesus, o nosso Messias, o nosso remidor, ele pagou a nossa dívida. O cálice ali foi o sofrimento que ele teve de passar na cruz do Galvário. Foi o cálice. Meus irmãos, o cálice era o sofrimento que ele iria passar por nós. Era a vida que ele iria dar por nós na cruz do Galvário, para pagar os nossos pecados, para pagar a nossa dívida. E ali, esse cálice, ele assumiu esse cálice no nosso lugar. Então, a única forma do salmista aqui, que ele expressa de nós agradarmos ao Senhor, é nós reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Aquele que pagou a nossa dívida, o nosso remidor. Então, a igreja, nessa hora, ela expressa a gratidão, porque um dia o Senhor Jesus, o nosso remidor, pagou a nossa dívida. Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. É nós tomarmos cada salvação e invocar o nome do Senhor. É nós agradecermos ao Senhor e reconhecer o grande sacrifício de Jesus na cruz do Galvário. E nesse culto de glorificação autonômica, vamos louvar o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por esse grande benefício. Porque um dia, o Senhor Jesus assumiu a nossa dívida. E meu irmão, minha irmã, hoje, você tem o direito dessa tão grande salvação. Através desse novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu na cruz do Galvário. Que o Senhor nos abençoe, mais um louvor em glorificação ao nome do Senhor. O Senhor nos abençoe, mais um louvor em glorificação ao nome do Senhor. O Senhor nos abençoe, mais um louvor em glorificação ao nome do Senhor. O Senhor nos abençoe, mais um louvor em glorificação ao nome do Senhor. O Senhor nos abençoe, mais um louvor em glorificação ao nome do Senhor. O Senhor nos abençoe, mais um louvor em glorificação. O Senhor nos abençoe, mais um louvor em glorificação ao nome do Senhor. O Senhor nos abençoe, mais um louvor em glorificação ao nome do Senhor. O Senhor nos abençoe, mais um louvor em glorificação ao nome do Senhor. O Senhor nos abençoe, mais um louvor em glorificação ao Senhor. O Senhor nos abençoe, mais um louvor em glorificação ao nome do Senhor. O Senhor nos abençoe, mais um louvor em glorificação ao nome do Senhor. Glória a Jesus, vamos orar glorificando o Senhor, encerrando o seu culto de glorificação ao nome do Senhor. Senhor, nós queremos glorificar o teu nome, queremos te bendizer, Senhor, por essa noite alegre na tua presença, onde podemos louvar e bendizer o teu santo nome. Te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua presença. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso remidor. Somos gratos, Senhor, por essa tão grande salvação. Receba-se o nosso culto de adoração ao teu nome. Nos leve, Senhor, para os nossos afazeres, debaixo da cobertura de sangue do Senhor Jesus. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as santas, doces, eternas, consolações do Espírito Santo, repouso sobre todos nós, irmãos amados, hoje e eternamente. Amém. Amém. Queremos lembrar aos irmãos, aos irmãos que estão no exterior, nós temos aí o nosso aplicativo, o QR Code, você pode acessar e receber assistência e oração aos irmãos que estão no exterior. Também nós temos um QR Code para os irmãos desejam enviar experiências. Então, você que teve uma experiência com o Senhor durante o culto, nas orações, você pode enviar também a sua experiência através do aplicativo, o nosso QR Code. Nós temos também o nosso telefone 0800 para você que deseja uma oração, uma explicação da palavra, você pode usar o nosso telefone 0800 70 73 076. Estamos à disposição, vai estar assistindo aquilo que for preciso. A todos, a paz do Senhor Jesus e uma boa noite a todos, irmãos. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o teu nome. Agora você tem disponível a nossa coletânea de louvores diretamente no seu celular ou tablet. No aplicativo oficial da Igreja Cristã Maranata, é possível visualizar letras, cifras e partituras da coletânea para você cantar e louvar a qualquer momento. Se você ainda não tem instalado, acesse www.igrejacristãmaranata.org.br barra aplicativo e faça já o download. Se você já tem o aplicativo instalado, basta atualizar na loja de aplicativos do seu celular. Maranata, o Senhor Jesus vem! Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus que falam direto ao coração. Escolha a sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 250 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora a sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem! Música Legenda Adriana Zanotto